E nós temos imenso prazer, imensa satisfação em trazer esses meninos hoje cantando aqui no nosso programa pela primeira vez para o Paranazão. Ai, beleza! São amigos da Maria José também, já conheço há vários anos, já participamos de várias gravações de televisão junto, já participamos de shows lá no P.O., onde o meu amigo Morgado tem o seu trabalho lá aos domingos, faz aquele showzão bonito, muito gostoso para aquela galera lá do ABC. E hoje eu tenho a imensa felicidade de estar junto com eles aqui no Sertanejo Sem Fronteira. Aplausos, minha gente, para Garuti e Cuiabá! Obrigado, Maria José, obrigado a você por essa força, por esse apoio. E quero mandar um abração lá para o Paranazão, afora lá e para todo mundo lá. O abraço do Cuiabá para todos vocês. É isso aí, Maria José, muito obrigado por tudo, pela força que você tem dado para nós. E quero mandar um abração lá para o pessoal do Paraná, um abração para todos os nossos amigos do Paraná. É, olha gente, esse aqui é o Cuiabá, é, o pequenininho é o Cuiabá. É o pequeno. É, mas de pequeno modo de falar, né, porque diz que é nos frascos pequenos que tem os melhores perfumes, né. E esse aqui é o Garuti, Garuti, é, olha o chapéuzão dele, a barbaridade. E a gente vê esses homens de chapéu assim, sabe o que eu lembro? Eu lembro de um rodeio, né, ver aqueles peuzão montados, naqueles boizão lá, naqueles burro bravo, né, Tiãozinho? Tiãozinho também está ali, tá que tá, viu? É, é, é gostoso. É isso aí, Marília. Então tá bom. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo vocês. A gente tem uma consideração muito grande por vocês, inclusive, tem o trabalho de vocês tocando bastante na nossa emissora, no meu programa. Certo, lá na emissora que eu trabalho, Garuti Cuiabá está sempre lá, viu? De repente a gente está lá, eles aparecem. Muito obrigado. É, e o povo já pede as músicas de vocês, viu? Muito bom, muito obrigado pela força. Então nós vamos agradecer de coração também a todos os ouvintes e o pessoal do Paraná. Você que ainda não conhecia Garuti Cuiabá, agora vocês vão conhecer e com certeza também vão gostar e vão convidá-los para o show de vocês aí, para animar as suas festas. Vocês vão ver só. Só cantando, né, só ouvindo eles cantando é que a gente vai saber o quanto é bom esses meninos. Vamos lá, capricha aí, meninos. Muito obrigada. Garuti e Cuiabá. É a RTV Canal 36 de Londrina. Conheça a alma cabocra, eu sou filho do sertão. Já li em folhas de mato, agora tenho certeza. Temos muito que aprender no livro da natureza. A minha alma cabocra, ainda não imudecer. Nem nosso Cornélio quis, com certeza não morrer. Meu sertão musa matuta, sertanejo está de pé. É maestro sem batuta, é sabia não, Pinheiro. Nesta vida que eu levo, de tristeza e solidão. Quem me dera se eu pudesse voltar para o meu rincão. Beber a água na cuia, comer com leite a farinha. Beber noite e pontear a querida violinha. Seria tão bom ouvir lá no meio do brotão. O maco copia triste na noite de escuridão. Ouvir o monjolo batendo a canjica no pilão. Ver a cabocra lavando a roupa no limerão. Ver a cara nas mãos. E aí